O que vem dentro dos ovos do Pokémon Go? Ovo de 2km, de 5, de 10, vamos ver! Nos ovos de 2km podemos tirar Ratatá, PJ, Charmander, Magikarp, Spearow, Widow, Clefairy, Caterpie, Zubat, Squirtle, Bulbasaur, Pikachu, Jigglypuff e Geodude. Já nos ovos de 5km podemos tirar Execute, Ghastly, Sheldr, Grimer, Zeal, Dodu e Centurl. Já nos de 10km os mais raros é possível tirar Dratini, Omanite, Eevee, Lapras, Jinx, Pinsir, Electabuzz, Magmar, Aerodachios, Scyther, Chansey, Hitmonchan, Snorlax, Hitmonlee, Onyx e Kabuto. É isso que é possível tirar dentro de cada um dos ovos. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like.